Bom dia, meu nome é Ana Nyampossa. Estamos esperando o campo de seleção de manivas para um campo de estabelecimento, um campo de multiplicação, onde vamos selecionar as manivas sãs e dizer que as manivas com pragas e doenças iguais a estas não podemos levar ao campo de estabelecimento. Sim, temos que descartar. Eu sou o Sérgio João Macuvela, só que para preparar o nosso material temos que ver a planta, se tem doença ou não. Se não tem doença temos que fazer o que? Selecionar uma estaca ideal. Qual é a estaca ideal? É essa que dá para fazer o que? Plantar. O que temos... Essa parte não é tão ideal para o plantio porque é tão grosso e depois a ceifa aí é muito reduzida e é difícil plantar no campo. A nossa estaca ideal para o plantio é esta. Mais ou menos se repararmos a nossa estaca quase tem duas cores, né? Então, essa parte com o verde carregado não é aconselhável usar como cimento ou planta para plantar. Temos que usar essa parte que quase está matura, posso falar assim, né? Então, começamos a preparar. Normalmente a estaca antes de preparar é só eliminar essa parte inútil, né? Que não dá efeitos nenhum para o dentão. Temos que a nossa estaca prepararmos a um tamanho de 20 cm. de 20 cm. Cortarmos de uma boa maneira. Isto facilita também quando você planta lá no campo. Não fica tão fácil brotar porque tudo fica na boa posição. Então, depois de tudo, levamos para o campo. Estamos esperando um campo que é o resultado de ter-se selecionado uma boa estaca livre de doenças e pragas. Esperamos aqui um bom rendimento porque a estaca é sadia, não tem doenças. Podemos levar para os produtores e eles irão produzir e multiplicar uma boa estaca porque não tem doenças. Bom, vamos ver! Gente, vamos lá. LEGENÓemente Obrigado.